Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Bandeira da Escola Antônio Dantas. Espero que você esteja em casa com saúde, cuidando de você e também cuidando de quem você ama. Não esqueça de sempre lavar as mãos, passar álcool gel e quando for sair, usar máscara. Tá bom? Gente, esse vídeo tem por finalidade de informar vocês como a galera de Ciências da Natureza vai trabalhar com vocês de forma remota. A gente aqui de casa, vocês aí também, para que quando a gente voltar, a gente consiga ter a maior condição possível de passar o melhor conteúdo para você da melhor forma. Tá bom? Então, a Ciências da Natureza, ela foi dividida em Biologia, em Química e em Física. Então, a partir de hoje, a gente vai estar com uma turma de professores, planejando, gravando aulas, mandando atividades, exercícios, vídeos, filmes, para vocês aí de casa. Tá bom? Não esquece, Ciências da Natureza, Física, Química e Biologia. E agora, a gente vai passar a conhecer a nossa equipe. Tá bom? Apresento a vocês a nossa professora Fatinha, professora de Biologia. Também nós temos o professor Pledson Lima, que também é da área da Biologia. Fechado? Vamos passar agora a apresentar a nossa nova professora. Ela que está ocupando, substituindo, a nossa professora Suzano, que é a professora Lídia. Lídia é professora de Química, que também, junto com o professor Caio e o professor José, esses três professores vão estar cuidando da disciplina de Química do Antônio Dantas. Agora vamos para a equipe de Física. A equipe de Física, composto por nosso professor Erivan e também o nosso professor Kleber Costa. Juntamente comigo, Pedro Bandeira. Então, são três professores de Física. Erivan, Kleber e Pedro. Biologia, professora Fatinha e professor Clédio. Química, não esqueça, professor Caio, professora Lídia e professor José. Então, essa é a equipe que vai cuidar da parte de Ciências da Natureza. Tá bom? A gente vai estar em muito contato virtual, né? Vocês vão ver nossa carinha aí, dando aula, fazendo as atividades e tudo mais. Beleza? Agora é importante que você focalize bem e você também anote essas informações. Vamos lá. Ó. A área de Ciências da Natureza, ela vai englobar três dias da semana. Por turno. Como assim, professor Pedro? Vamos lá. O primeiro ano, beleza? Tanto do turno matutino, vespertino e noturno, eles vão receber as atividades na quarta-feira. Então, o primeiro ano, do turno matutino, vespertino e noturno, quarta-feira vocês vão estar recebendo atividades. Já a galera do segundo ano, tanto do turno matutino, vespertino e noturno, vão receber as atividades na segunda-feira. Já a galera do terceiro ano, as atividades vão ser recebidas na terça-feira, tanto para o turno matutino, vespertino e noturno do terceiro ano. Então, essa tabelinha, para você que é do primeiro ano, já sabe, quarta-feira, Ciências da Natureza. Para você do segundo ano, já sabe, segunda-feira, Ciências da Natureza. E o terceiro ano, terça-feira, está lá os professores de Ciências da Natureza. Tá bom? Você pode acessar a atividade em qualquer momento do dia. Bom, vamos agora, como é que vai ser essas interações e o que nós vamos poder relatar junto às atividades pedagógicas com vocês. Então, vamos lá. Quais são as estratégias? A gente vai ter como prioridade a plataforma do SIGEDUK, porque tudo vai estar lá gravadinho. Atividades, videoaulas, links, filmes, beleza? Para você que ainda não fez o cadastro ainda, está com dificuldade, procure o Instagram da escola. Lá, a galera está ajudando os alunos a conseguir resolver algum problema em relação ao acesso. A gente pode também trabalhar com aulas virtuais, também videoaulas. Aulas virtuais podem ser online e as videoaulas, vai estar o link lá. É só acessar para você ter acesso a videoaula. Tudo bem? Sem esquecer que a gente pode estar pedindo também a questão de analisar uma reportagem, fóruns de debates e o WhatsApp. Então, são essas as estratégias de interação que a gente vai ter em contato com vocês. Tá certo? Alguns professores, vai depender muito do professor, é ele que vai passar lá na plataforma do SIGEDUK e como é que ele vai essa semana interagir. Não é que toda semana vai ter videoaula, não é que toda semana vai ter, entendeu, uma reportagem, não. É uma coisa diversificada, vai estar mudando de semana para semana e o professor vai estar informando. Bom, espero que você tenha entendido. Agora, a gente também tem um ponto muito importante, atividades. Serão mandadas atividades através das plataformas para que você, aluno, mande o feedback. Ou seja, a gente vai fazer um conteúdo, deu aula lá daquele conteúdo, a gente resolveu a questão, vou falar um pouco de física. Aí a gente manda lá um PDF com 10 questões de física. Vocês vão lá tentar fazer e mandem as respostas para a gente. E a gente, enquanto professor, vai estar retornando. Deu certo, não deu, vamos retornar aqui, vamos assistir essas resoluções de exercício, como é que faz e tudo mais. Entendeu? Não esqueça, a gente está fazendo o nosso melhor possível. Para que você que está em casa tenha condições de aprender. Tá bom? Agora, olha só. As atividades que vão ser desenvolvidas. Pode ser uma leitura de texto, o professor pode mandar um texto para você ler. E, posteriormente, ele vai abrir o debate para que venha a se colocar pontos de discussão, pontos de dúvida. Tá bom? Também, videoaulas. Indicação de filme. Indicação de filme, professor? Sim. Tem um filme muito legal na física, que eu acho muito interessante para passar para os alunos. E é o menino que descobriu o vento. Só para vocês terem uma ideia, que a gente pode falar e depois de assistir o vídeo, a gente vai fazer um debate. É muito legal. A gente vai ter encontros virtuais que vão ser avisados previamente. Por exemplo, próxima semana eu vou querer fazer uma aula online. Então, eu aviso essa semana que tal dia, em tal horário, vai ter a aula online. Beleza? É coisa simples. Questionários. A gente vai estar mandando questionários também nas plataformas para que vocês respondam o que está achando, como é que está, em relação ao conteúdo. Bom, estudo dirigido. A gente vai estudar isso aqui. Então, a orientação vai por isso. Isso aqui. Você faça esse resumo. Você faz isso aqui. Coisa muito bem planejada para que você, aluno, tenha a melhor aprendizagem possível. Sabemos que a gente está numa pandemia. Discussão no fórum de atividades. A gente pode também trazer uma discussão de conteúdos para um fórum. E aí, todo mundo participa. O que foi que você achou do filme? O que foi que você achou daquele texto? O que aquele gráfico veio a interpretar? Beleza? Então, a gente vai abrir essas discussões também. Opa! Simulado virtual. Sim, simulado virtual. Para você, aluno do terceiro ano, o Enem é agora em janeiro. Está bem pertinho. Então, para você, aluno, é essencial que você venha estar fazendo simulados. Tá bom? Então, assim, a gente finaliza nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Tá certo? Essa semana, a gente já começa com gás total, foco, força e determinação. Só mais um recado. Não esqueça de lavar bem as mãos, usar álcool gel e também usar máscara quando for sair de casa. Cuide-se e também cuide de quem você ama. Um abraço de todos os professores de ciência da natureza para você. Fica com Deus!